E também no Outro Olhar, a população jovem se manifesta sobre eleições. De Boa Vista, em Roraima, adolescentes falam sobre a importância do voto para o país. Aos 16 anos eu tenho a certeza que o jovem já pode saber fazer suas determinadas escolhas. A gente está sendo mais orientado dentro de casa, dentro da nossa casa e dentro da escola. Que eles façam o melhor não só para mim, mas sim para o Estado e para o Brasil. Então eu creio que a gente vai escolher o nosso candidato. E o nosso candidato vai saber realmente fazer as escolhas boas para o nosso futuro. O candidato que for eleito cumpre as promessas dele. Os jovens hoje em dia não estão aqui nem olhando. Eles não estão mais tapados. Eles estão com a mente mais aberta, os jovens já estão olhando mais. Eles estão vendo o que está certo e o que está errado. Legenda por Sônia Ruberti